Música Segunda-feira é dia de High Rollers aqui no CPH, o primeiro evento da série marcando a abertura da sexta etapa do ano. Pois é, já passamos da metade da temporada e esse evento continua atraindo muita gente boa para os feltros. É uma reunião de muitos bons jogadores, lógico que fica mais difícil, mas a gente tem um incentivo também, tem jogadas muito mais trabalhadas, você tem que usar muito mais o que você estudou. Só em BSOP só que eu já joguei com jogadores tão bons quanto hoje, toda mesa tem dois, três jogadores regulares. Primeiro que é um torneio jogado num dia só, tem muito da parte técnica, mas no final do torneio as decisões são cruciais, a decisão de um fold, a decisão de um call, pode custar a vida num torneio, uma bad bitch acaba o torneio, porque todo mundo vai ficando short no final, principalmente na mesa final. Eu gosto desse tipo de torneio turbo, principalmente por causa do meu estilo de jogo e porque também eu não tenho agenda para fazer vários dias de jogos igual ao main event. Agora eu pretendo começar a vir toda segunda para cá, jogar o High Roller, tentar evoluir junto com esses jogadores que são muito bons. Imagina a gente sair daqui 40, 50 mil reais, isso aí vale a pena virar a noite porque o prêmio... O investimento é muito válido. Ser coroado agora depois de tantos trabalhos, tantos torneios, estou muito feliz e hoje foi a coroa do bolo, o High Roller. É uma sensação indescritível vencer um High Roller, eu estou muito feliz, muito contente de vir à tampa em primeiro lugar. Na quarta-feira começa o dia 1A do Mini Event junto com o Leire CPH aqui no H2 Club. Vocês não podem ficar de fora. Transcrição e Legendas Pedro Negri